E as imagens de câmeras de segurança junto comigo. Atenção para a imagem, ó. Imagens de câmeras de segurança de uma lotérica, a Pucarana. Aqui na nossa região, Nortão do Paraná. Elas mostram o momento em que um ladrão invade essa lotérica caminhando. E sabe o que ele vai fazer? Acompanhe comigo, ó. Olha o detalhe da imagem. Chegou no caixa, pega o cofrinho, arrebenta ali o que está prendendo o cofrinho e sai andando. Estão vendo? De novo a imagem, ó. Ele faz a visita duas vezes. Ele volta e depois pega mais dois. Vocês viram que são imagens diferentes? Dá para acreditar, gente? Olha de novo, você vai acompanhar junto comigo para ver os detalhes, ó. Ele chega, vai pegar o cofrinho que está no primeiro caixa, ó. Chegou na cara de pau, pega, arrebenta ali e sai andando, ó. Sai andando, ah, eu sou um malandrão, né? Sai de boa, caminhando, ó. Agora na sequência ele vai voltar, pega outros dois. Vem para mim aqui. É criminoso roubando dinheiro do Hospital do Câncer. Duas visitas no mesmo dia. Reportagem na tela. O ladrão é cara de pau e age rápido. Ele chega de mansinho e para em frente a um dos caixas da lotérica. O homem permanece assim alguns segundos, até que puxa um dos cofrinhos que está preso a um cabo de aço e foge. A lotérica fica em pleno centro de Apucarana. E se não bastasse o primeiro roubo, o ladrão voltou horas depois e pegou mais cofrinhos que ficavam no balcão para arrecadar moedas para o Hospital do Câncer de Londrina. A ação também foi registrada por câmeras de segurança. Repare que o criminoso trocou de roupa e está usando uma camiseta preta. Sem se importar com os clientes que estão na fila, rouba mais dois cofrinhos e coloca na sacola. As pessoas parecem não acreditar e ficam imóvel, enquanto ele sai sem pressa. O homem não foi preso e segue sendo procurado pela polícia. Entre os moradores da cidade, o clima é de revolta. Está tirando um dinheiro que a população está tentando ajudar. E vê uma pessoa dessa que faz isso, é uma pessoa que não tem noção do que está fazendo. Ou é de melhora por causa de droga, comprar droga, porque nesses cofrinhos o que vai ter? Se tiver lá, o que? 50 reais? É revoltante, porque o meu pensar é assim. Você não vai pegar e colocar um cofrinho para juntar uma moeda ou sequer qualquer ajuda à toa? Eu acho isso uma barbaridade. Eu acho muito revoltante, viu? Bem revoltante mesmo. Que absurdo, né? O Hospital do Câncer que depende tanto da ajuda, que depende tanto desses cofrinhos, que depende tanto da nossa contribuição através do carnê do Hospital do Câncer, passando por isso por conta do criminoso. Vamos fazer o seguinte, mais uma vez, colocar a imagem desse criminoso. Você que é de Arapongas, que está acompanhando o Cidade Alerta, você que é de Apucarana, você que é da região, ó, trava essa imagem para mim. Essa é a imagem do rapaz que aparece por duas vezes, fazendo duas visitas, então, a essa lotérica e levando três cofrinhos do Hospital do Câncer. Se você tem alguma informação, se você sabe quem é esse criminoso, entra em contato com a polícia 190 ou 181. O 81 é mais fácil ainda, porque é denúncia anônima. Você não precisa se identificar. E a gente faz essa corrente junto com o Cidade Alerta para conseguir identificar esse bandido, para que ele não volte a fazer mais vezes, porque ele pode voltar em outro estabelecimento, pode ser que não seja nessa lotérica, mas em outro estabelecimento, que está contribuindo com o Hospital do Câncer e fazer um absurdo desses. 18 e 5. Ó, você que...